Uma ação integrada das polícias Mineira e Capixaba prendeu um rapaz suspeito de participação em quase 10 homicídios em Nanuco. Segundo as informações, um dos últimos registros de crime na cidade foi na semana passada e o Fantônio Peço está chegando com os detalhes. Ô Fantônio, então, esse que é suspeito aí, a polícia, então, imagina que ele tenha participação em 10 desses episódios de homicídio que esses que assustaram recentemente a cidade de Nanuco, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, ontem pela manhã, foi preso um jovem de 18 anos num distrito na zona rural de Montanha, no Espírito Santo. Foi uma ação da Polícia Militar, da Polícia Civil lá do Espírito Santo em parceria com a Polícia Militar e Civil de Nanuco, em Minas Gerais. E esse cidadão foi um pedido da Polícia Militar, da Polícia Civil de Nanuco para que ele fosse preso porque ele é suspeito de participação em quase 10 homicídios na cidade. Inclusive o último, em que, por conta de uma rixa, ele está envolvido, segundo a polícia, há uma suspeita de que ele esteja envolvido nesse último homicídio, mas em outros crimes também. Então, graças a essa parceria, ele quando viu, depois desse último homicídio, ele viu que a situação ficou complicada para ele no município e resolveu fugir para o Espírito Santo. E aí, graças hoje a essa parceria que existe entre a Polícia de Minas com o Espírito Santo e Bahia, então hoje as coisas estão bastante facilitadas. Então, graças a essa integração que recentemente foi resgatada pelo Comando da Polícia Militar em Nanuco, foi possível capturar esse cidadão. E ele foi transferido, vai ser transferido para Minas Gerais, onde vai ficar à disposição. E com isso, Nicomédias, vem a resposta daquela pergunta que você fez no início da semana. Uai, está voltando a violência em Nanuco? A situação voltou, estava tranquilo? O que está acontecendo? Bom, aí está a resposta. Já tivemos a maior apreensão, né? O Nanuco já registrou a maior apreensão de droga do ano. Nós já falamos sobre isso aqui. E agora, os crimes de homicídio. Dois suspeitos foram presos quase que em flagrante por conta do último homicídio registrado na cidade. E agora, mais um envolvido. Não só nesse crime, mas em quase 10. Então, é a resposta da Polícia para essa questão, para que a situação em Nanuco volte à paz, à tranquilidade, volte àquela situação tranquila, porque a polícia está atuante. É essa a resposta que a população esperava. E é essa a resposta que veio, Nicomédias. Está dado o recado, Fantônio. Está dado o recado. O recado, vamos aguardar os desdobramentos das investigações, né? É claro que lá na justiça, essa pessoa que foi presa e suspeita, ela tem direito a ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal. Mas a nossa missão é noticiar e acompanhar de perto, né? Já pensou em ficar confirmada? Pensou com participação em 10 homicídios? É, quer dizer, é um conto mais delinquente, né? Aí tem que ficar recluso para se recuperar, né? Senão teremos mais 10, 20, 30 mortes. Sabe-se lá quantas. Obrigado ao Fantônio Peço pela informação. Daqui a pouquinho ele está de volta. Fantônio Peço e Vitor Cui.